Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo estaremos juntos novamente. 5 e 5, Telecursos. 6 e 5, Sagrado. 6 e 7, Globo Rural. 6 e meia, Bom Dia Pernambuco. 7 e 15, Bom Dia Brasil. 8 e 5, Radar. 8 e 15, Mais Você. 9 e 39, Globo Notícia. 9 e 42, TV Globinho. Meio Dia, NE TV, Primeira Edição. Meio Dia e 45, Globo Esporte. 1 e 15, Jornal Hoje. 1 e 45, Video Show. 2 e 35, Vale a Pena Ver de Novo. Alma Gêmea. 3 e 50, Sessão da Tarde. Confissões de uma adolescente em crise. 5 e 39, Globo Notícia. 5 e 42, Malhação. 6 e 10, Cama de Gato. 7 horas, NE TV, Segunda Edição. 7 e 15, Jornal Nacional. 8 e 5, Caras e Bocas. 9 e 5, Viver a Vida. 10 e 10, Tela Quente. Apresentando o filme American Pie 6, Caindo em Tentação. Meia-noite e 15, Jornal da Globo. Meia-noite e 50, Programa do Jô. 2 e 20, Sessão Brasil, Exibindo a Cartomante. E Corujão, Perseguição Fatal. Globo, a gente se vê por aqui. E... ... ... ...